Bora, bora, correia Ui, lenda a manobra, papai Lenda a manobra por fora, mané Ah, para, para, tu não vai me dar um troco por fora não, né Opa, que isso Que isso Bora A pega tá bonito, hein Que isso, cara Onde vocês estão passando aqui, cara Ah, o Russell tá de pneu macio, cara Olha isso O Russell tá de pneu macio E me deu um passão, cara Eu fiquei com medo de bater com ele que nem a gente fez com o Gasly Que eu não esperava